Sexto ponto, eu vou ter que entrar nesse ponto aqui, mas eu não vou me apegar muito porque não é o dia do fight. O sexto ponto são procre... é isso mesmo. Sivas, como eu já expliquei agora, ela cria um trauma no cabelo. E, além da questão da cutícula, existe a questão dela deixar o cabelo plastificado, impermeável, hidrofóbico, e eu não consigo entrar. Não consigo entrar. E se o cabelo já foi tonalizado, se eu fizer a progressiva, desbota a tonalização que eu fiz. Se eu primeiro fizer a progressiva e depois fizer a tonalização em cima, eu não consigo entrar. Então, de qualquer forma, você vai ter um cabelo laranja. De qualquer forma, você vai ter um cabelo com fundo de clareamento exposto. Ah, mas o meu não fica. O teu não fica porque você deve estar usando uma progressiva violeta, uma progressiva preta, ou você está usando uma máscara de pigmento por cima, que essa máscara de pigmento por cima cria uma sobreposição, e essa sobreposição cria uma cor, mas que também não dura. Lavou uma, duas vezes, sai. Esse vai ser mais um dos motivos que eu já vou citar daqui a pouco. Mas pega aí a questão da progressiva. Faz um corte aqui agora e coloca lá no teu Instagram, Alejandro, falando de novo da progressiva, né? Porque a última vez que falei da progressiva lá, deu um burburinho, mas eu vou pegar esse hype. Vou pegar. Eu só quero que você que está me seguindo agora por conta desse motivo, entenda que o meu conteúdo não é esse. Bom, qual que é o sexto ponto? Não, sexto não, sétimo. Sétimo ponto do porquê que o cabelo, ele desbota calor. Ca- Excesso de calor. Existem meninas de 12 anos, porque a Anvisa já permite fazer a partir dos 12, né? Não que você deva, mas a Anvisa permite e o álcool regulador de saúde já permite. A menina de, tem meninas de 12 anos, que você vai tentar fazer mechas, quebra tudo. Por quê? Ah, nunca teve nenhuma química, nunca fez descoloração, nunca fez descoloração, nunca fez nada. Mas quebra. Por que que quebra? Porque o cabelo não tem mais condições de passar pelo processo. Pela questão de excesso de calor. Hoje é muito comum cada um arrumar o seu cabelo em casa. Tem um ferro quente, tem uma piastra, uma chapinha, e aí fica toda hora passando naquela franja, fica toda hora arrumando o cabelo, e aí quebra tudo o cabelo. Tem aquele monte de cabelinho pequenininho na testa, que fala assim, ah, mas é um cabelinho que está nascendo, está nascendo nada. Isso aí é cabelo quebrado. Está quebrando todo o cabelo. A Sofia, que já está com 11 anos, ela quer todo dia fazer escova. Fala, não vai fazer escova não. Quer todo dia passar prancha. Fala, não vai passar prancha. Vai quebrar tudo o cabelo. E ela queria fazer aquelas ondas para poder ir para a escola todo dia. Fala, você acha que eu vou deixar fazer? Eu vou incentivar a fazer? Vai não. Só quando é um evento. Senão vai quebrar tudo o cabelo. Desidrata todo o cabelo. Tira a camada hidrolipídica do fio de gordura e água. O cabelo fica ressecado. Quanto mais você adulto e adulta, que me escuta agora, que passa por um processo de progressiva, que o excesso de calor passa de 200 graus, 180 graus. Essa chapinha que você usa aí. Gente, acima de 100 graus, a água evapora da panela. Se você colocar na panela a água e coloca lá no fogo, quando que chega no estado de ebulição? 100 graus. Que é quando você muda o estado da água do estado líquido para o estado gasoso. Qualquer água que tenha no cabelo, acima de 100 graus, evapora. Você perde. Você perde. Você, quando está com febre, se você passar de 40 graus, chegar lá em 41, 42, você morre. Porque é muito quente para o teu corpo. Porque o teu corpo não aguenta. Você começa a desnaturalizar as tuas próprias células. O cabelo, para ele ficar saudável, você não pode ultrapassar 60 graus. Você sabia disso? Porque acima de 60 graus, você já começa a desnaturalizar a proteína. Você começa a transformar a proteína em outra coisa. Começa a dissolver elementos. 100 graus, você destrói. 180... Meu Deus do céu! E a gente está vivendo um momento que estão usando o ferro quente como se fosse passar roupa e os cabelos estão todos destruídos. E aí quando você coloca uma coloração, o cabelo está poroso porque ele tira a umidade. Se tira a umidade, ele dilata. Se ele dilata, ele abre cutícula. Se ele abre cutícula, ele está poroso. Se ele está poroso, a porta está aberta. Se você coloca alguma coisa lá dentro, não segura. Então isso é uma conscientização, sabe? A gente está vivendo um momento que as clientes não vão mais no salão fazer escova porque você ainda tem o cuidado de não ficar muito tempo ali, de não colocar muito próximo o secador da escova. Mas como assim eu não vou colocar próximo o secador da escova? Sendo que lá em casa, a cliente quando faz o dela, ela cola o ferro quente no cabelo. E aquele cuidado que a gente tinha antes de não colar o secador muito próximo da escova. Como é que defende isso agora? Sendo que agora é o ferro quente que você aperta no cabelo. Entendeu? Para que nível que a gente foi? Para que problema que a gente criou? Que o mercado agora, na ânsia de vender tantas progressivas, criou mais esse problema? São vários problemas. Vai ter uma aula especial que a gente vai falar da progressiva e eu vou entrar nesse assunto de novo. Mas esse é um dos motivos do porquê o cabelo não segura. excesso de calor.